Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Se você não me conhece, meu nome é Samanta e sejam bem-vindos. Vou fazer uma faxina que eu já estou querendo fazer já há um tempinho. Eu gosto de fazer essa faxina no final do ano, antes de montar a decoração de Natal. Então já vamos entrar em novembro e eu já quero montar a nossa decoração de Natal, então vou fazer essa faxina. Gosto de fazer isso, já limpar tudo, jogar fora o que já não serve, doar o que ainda serve. Eu vou limpar hoje essa parte aqui da sala, vou fazer a limpeza do sofá, vou dar dica de como eu limpo o sofá. Então espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve também e fica aqui para os próximos vídeos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto